Fala pessoal, estou passando aqui para dar dois recadinhos para vocês. O meu médico, o doutor Olavo Ferrer, ao ver os meus últimos exames, falou Oscar, você está bem, vamos parar com a quimioterapia. E depois, essa declaração que eu dei, que virou uma confusão danada. Eu não estou desistindo do meu tratamento, eu recebi alta do meu médico. Eu não estou parando nada, eu estou seguindo o conselho do doutor Olavo, que acha que eu estou curado, e eu estou mesmo. Finalmente agradeço a todos os meus amigos e fãs, eu venci essa batalha, podem ter certeza disso.